E aí galerinha, sejam bem vindos, aqui é o Procops, hoje galera o vídeo é mostrando a localização dos 45 biscoitinhos da raid e pense numa dificuldade para fazer esse vídeo Cara, deu muita coisa errada em umas 4 ou 5 gravações, a primeira eu fiz tudo bonitinho, aí no final eu não apertei para gravar, a segunda teve gente que estourou sem querer, aí a terceira, entraram numa sala, deu tpi no tempo de estourar os bichos, aí na quarta parece que finalmente deu certo, então esse aqui foi o vídeo mais chatinho e complicado que eu consegui, que eu fiz já do The Division 2, então bora para o vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?